A ordem de início para execução das obras de duplicação da BR-116, Guaíba Pelotas e BR-116-392, contorno de Pelotas, foi liberada nesta segunda-feira pelo ministro dos transportes, Paulo Passos e o governador Tarso Genro. Nós temos nove lotes de construção, já vamos começar as obras nos lotes 5, 6, 7, 8 e 9 e imaginamos que num prazo relativamente curto, em 30 dias, já poderíamos dar ordem de serviço para os outros lotes, de tal forma que possamos ter a rodovia sendo atacada nas obras de duplicação de ponta a ponta. A previsão de investimentos para a duplicação da BR-116 é de 780 milhões e após 2014 projetam-se outros 173 milhões, totalizando 953 milhões em recursos. As obras no anel viário de acesso a Pelotas custarão 430 milhões. Trata-se de uma grande obra que vai mudar definitivamente a paisagem do entorno de Pelotas, vai equacionar a questão dos acessos, vai aumentar o número de vias com viadutos, passagens inferiores, enfim, uma grande quantidade de intervenções que se relacionam com a área urbana. O trecho da BR-116, onde acontecerão as obras, faz parte de uma das principais áreas de trânsito de cargas do Brasil e é o principal acesso à única zona portuária do Rio Grande do Sul. O prazo de execução da obra é de três anos. O trecho da BR-116, onde acontecerão as obras, faz parte de uma das principais áreas de trânsito de cargas do Brasil. O trecho da BR-116, onde acontecerão as obras, faz parte de uma das principais áreas de trânsito de cargas do Brasil. O trecho da BR-116, onde acontecerão as obras, faz parte de uma das principais áreas de trânsito de cargas do Brasil. O trecho da BR-116, onde acontecerão as obras, faz parte de uma das principais áreas de trânsito de cargas do Brasil. Obrigado.